Depois desse vídeo eu garanto três coisas pra você. A número um, você nunca mais vai pagar caro em um jogo. A número dois, você vai comprar muitos jogos. E a número três é que você provavelmente vai pensar duas vezes antes de comprar um jogo direto da Microsoft Store. Então, antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês como eu compro os meus jogos e como eu consigo colecionar tantos jogos na minha conta Microsoft gastando tão pouco. Desde que eu voltei pro Xbox lá em meados de 2020 eu busquei maneiras de economizar ao comprar jogos e realizar a assinatura do Game Pass que era uma coisa que me chamava muita atenção na plataforma. Então, pesquisando na internet, eu conheci a Verhard Games que hoje em dia, graças ao reconhecimento do meu trabalho aqui no canal também é parceira oficial do canal Igor Trindade. Então, inclusive, o link deles tá aqui na descrição e eles patrocinam basicamente todos os vídeos desse canal. Beleza? Mas a princípio, eu conheci a Verhard como consumidor. E o que é a Verhard Games? Basicamente, é uma loja que é credenciada pela Microsoft que comercializa keys e assinaturas pelo mesmo preço que é sugerido pela Microsoft só que parcelados em até três vezes sem juros. O que é muito interessante. E a Verhard sempre destacou pelo seu atendimento e pela disponibilidade dos seus jogos e assinaturas em um tempo extremamente ágil. Então, por exemplo, a gente encontrava aquele mesmo jogo que tava em promoção na Microsoft Store só que na Verhard, aquele jogo estava pelo mesmo valor promocional só que parcelado. O que deixava muito mais fácil comprar este jogo. Fora que também o Game Pass na Verhard era bem baratinho e ainda é. E até hoje é o melhor custo-benefício pra você fazer a assinatura do produto. Então, de certa forma, comprar na Verhard foi aumentando aos poucos a minha coleção de jogos na minha conta Microsoft Store. Só que tem um ponto importante. A Verhard sempre vendeu jogos de keys nacionais. E aí é um ponto importante se destacar. A Microsoft, ela gera keys dos seus jogos pra todos os países em que ela opera. Então, o mesmo jogo que é comercializado aqui no Brasil tem a sua key na Argentina, a sua key na Nigera e por aí vai. Temos também keys globais, que são basicamente chaves de acesso do jogo que podem ser ativas no mundo inteiro. E a Verhard, inicialmente, vendia apenas keys nacionais, onde você podia habilitar ela na sua conta brasileira. E qual que é o ponto disso? Basicamente, keys nacionais são pautadas no real. Ou seja, o jogo vai ter seu preço tabelado justamente na nossa moeda. Porém, agora em 2024, a Verhard veio com uma novidade muito boa pra gente poder economizar e comprar jogos, que são keys internacionais. Como assim? Basicamente, agora a gente consegue comprar keys da Argentina, Nigéria, Angola, países da América Latina e por aí vai. E como esses países possuem uma economia e uma moeda muito mais fraca que o real, jogos que aqui no Brasil são caros, nesses países, normalmente, são mais baratos. O que possibilita a Verhard vender esses jogos a um preço muito abaixo do que nós vemos na Microsoft Store. Então, por exemplo, Alan Wake 2, que foi um dos grandes lançamentos de 2023, concorreu à game do ano, tá custando seus 250 reais na Microsoft Store fora de promoção. Não tô contabilizando aqui promoções do Alan Wake, até porque eu nem sei prever qual vai ser o valor desse jogo do futuro. Tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de 2024, beleza? Mas, ao princípio, esse jogo tá caro. Ele tá custando 250 reais. Na Verhard Games, comprando aqui da Nigéria, o jogo cai de 250 para 90 reais. Ou seja, ficou extremamente acessível. E detalhe, tá? Parcelado em 3x sem juros. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Igor, isso dá ban? Isso é legal? Gente, isso não dá ban. Isso é legal, tá nos termos de condições. Você basicamente tá comprando a licença da Microsoft, só que em outro país. Porém, não é tão simples assim de você comprar e ativar essas keys internacionais na sua conta. Exige um passo a passo com o VPN, que é complexo, e que eu vou ensinar pra vocês agora. Primeiro passo é o mais simples de tudo. Eu basicamente pedi pro Gabriel da Verhard Games gerar pra mim o link de pagamento do Alan Wake 2. Ele gerou o link. E eu segui com o pagamento diretamente no mercado livre. Pra quem não sabe, a Verhard Games tem uma loja Mercado Shops em que toda transação é feita com a segurança do site Mercado Livre, já que o pagamento todo é processado pelo Mercado Pago. Então você segue normalmente com o pagamento. E uma vez que o pagamento é aprovado, a Verhard Games vai seguir com seu atendimento via WhatsApp pra poder liberar a key de recuperação do game. Depois de ter comprado o jogo, a Verhard Games vai te disponibilizar a key pra resgate. Como é uma key internacional, você vai precisar de uma VPN pra efetuar o resgate no site de Redeem Code da Microsoft. Eu recomendo o aplicativo VPN Lat, onde ele tem várias VPNs da Turquia, da Argentina e de alguns países da América Latina, o que fica super fácil pra poder recuperar o seu jogo. E pra usar o VPN Lat é simples. Você vai abrir ele, vai selecionar o país que você quer conectar, vai clicar em conectar, vai aparecer uma propaganda de 5 segundos e assim que você fechar a propaganda, prontinho, VPN ativa, vamos seguir para o resgate. Ponto muito importante sobre a key da Nigéria. Caso você seja um usuário de iOS que nem eu, saiba que não existe uma VPN mobile que conecte você no servidor da Nigéria pra poder fazer o resgate dos jogos. Então compre apenas as keys referentes aos países que estão contemplados na VPN Lat, beleza? Caso você tenha Android, fica tranquilo. Existe o VPN Nigéria que você consegue utilizar pra poder resgatar. Só que assim, lembrem-se, vocês estão adquirindo um produto digital, tá bom? Depois que vocês resgatam o código, não tem como cancelar a compra e não tem como anular a operação. Então pagou, pagou, tem que agora resgatar e você é responsável por fazer esse resgate. A Very Hard ajuda vocês a fazerem esse resgate. Inclusive aconteceu comigo esse problema do Alan Wake 2 da Nigéria. Eu não sabia que no iPhone não tinha VPN da Nigéria. Entrei em contato com eles. Rapidamente eles me ajudaram a resgatar o jogo diretamente na minha compra e hoje eu já tô com acesso. Mas lembrem-se, comprem apenas as keys que a VPN que vocês utilizam possibilita resgatar. Beleza? Particularmente falando, eu gosto muito das keys da Argentina. São baratinhas, são fáceis de resgatar e é bem estável, beleza? Então fica aqui essa recomendação. E claro, você não precisa necessariamente comprar só jogos de VPN. A Very Hard também tem promoções de keys globais e de keys nacionais. Então, pra você não ficar longe de nenhuma promoção da Very Hard, eu super recomendo você entrar no grupo do canal. Lá a gente sempre divulga quando vai ter lives e vídeos aqui no canal Igor Trindade. Fora que há sempre promoções da Very Hard exclusivas dos meus inscritos. Então se eu fosse você, pra não perder nenhuma promoção, pra ficar por dentro de todo o catálogo de jogos atualizados da Very Hard, eu entraria nesse grupo. Tá aqui o link na descrição. Agora sem enrolação, já que eu tive o probleminha com Alan Wake 2, vou dar um exemplo pra vocês de resgate de um jogo de key argentina utilizando a VPN, que é o LEGO City Undercover. Basicamente, vamos acessar o site do Xbox Reading, tô deixando o link na descrição, e nós vamos logar na nossa conta Microsoft já conectados com a VPN. Assim que a gente entra na nossa conta, basta a gente colar ou digitar o código Microsoft que o atendente da Very Hard disponibilizou pra você. Assim que você terminar de colar ou digitar o código, se você não tiver conectado na VPN, vai dar esse erro aí. Significando que você tá tentando resgatar um jogo de uma outra região que não a sua. Então, pra resgatar o jogo, você tem que logar na VPN pelo passo a passo que eu passei lá atrás, e acessar o Xbox Reading já conectado na VPN, tá bom? Então, se você seguiu corretamente o passo a passo, assim que você terminar de digitar barra colar, o jogo já vai aparecer, e você vai apenas seguir com o resgate do mesmo na sua conta Microsoft. Agora sim, vamos pro videogame pra vocês verem na prática esse resgate. Prontinho, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o Alan Wake já foi resgatado. Eu aproveitei também e peguei o Armored Core. E além do Armored Core, eu também peguei o LEGO City Undercover, tá bom? Ó, só que o que acontece? O LEGO City Undercover é esse do passo a passo que eu mostrei pra vocês utilizando o celular. Como vocês podem ver aqui, ó, ele não tá instalado. E se eu abro aqui minha biblioteca de jogos adquiridos, indo lá na aba LEGO, ele também não tá. O que é importante vocês fazerem assim que vocês resgatam o jogo de VPN? É importante vocês reiniciarem o console pra que ele atualize as informações da sua conta e atualize o catálogo de jogos. É exatamente isso que eu vou fazer. Como vocês estão vendo aqui, ó, não tem nenhum LEGO City Undercover. Eu vou reiniciar aqui o meu Xbox. E ao reiniciar, ele basicamente vai atualizar as informações da minha conta, vai atualizar os jogos que eu tenho acesso e vai aparecer o LEGO City Undercover pra poder instalar. Esse passo a passo você vai fazer em todos os jogos que você resgatar. Sempre que você resgatou, é importante depois reiniciar o console pra que o jogo apareça pra você instalar, beleza? E aí, Xbox ligado, né? Maravilhoso, meu Deus, o console gostoso. Olha a minha geladeirinha ali, olha que coisa bonitinha do lado do gino. Aí ele vai ligar, você vai entrar na sua conta sem nenhum problema, tá? E como dito anteriormente, esse é um procedimento legal. Só tem um ponto importante a se ressaltar sobre a utilização de VPN, beleza? Vocês não podem, em hipótese alguma, adicionarem saldo em conta de outros países na sua conta Microsoft, tá? Ou utilizar as VPNs pra poder fazer as missões do Microsoft Rewards. Isso é ban instantâneo. Instantâneo. Você tá ferindo os termos e condições e utilizando o recurso da Microsoft pra burlar o sistema, adquirir mais pontos ou mais saldo pra poder gastar internamente. Isso não pode. Comprar os joguinhos de outros países, isso tá legalizado, beleza? Então reiniciamos aqui o console, vou pra minha biblioteca completa, jogos adquiridos, desço um pouquinho, e vocês vão ver que está aqui o meu LEGO City Undercover. Joguinho que eu resgatei, que é a Argentina, diretamente da Very Hard, clico em instalar e pronto, gente. É bem simples. Ele já vai começar aqui o procedimento de instalação normalmente, afinal o jogo já está registrado na sua conta. Ah, mas o jogo inicia? Vai dar algum erro na reprodução? Não. Vou mostrar pra vocês aqui o Alan Wake, por exemplo. Eu vou abrir aqui o Alan Wake e ele já vai iniciar normalmente. Afinal, o jogo foi comprado. É uma licença oficial e original, só que de outro país. Igor, quando você compra o jogo de VPN, ele vai vir só em inglês? Ele vai ter tradução em português? Ele vai ter tradução em português, tá bom? Ele não vai ficar restringido à linguagem do país em que você adquiriu a VPN, tranquilo? Só um ponto importante, tá? Do jogo iniciais que eu comprei com VPN, o único que eu tive problema, por incrível que pareça, foi o Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, inclusive, tá em promoção na Very Heart. Se você é fã de COD, eu recomendo você comprar. Mas o Ghosts, eu tive que mudar a região do meu console pros Estados Unidos pra poder baixar o pacote de dublagem, porque, por padrão, ele veio só legendado em inglês. Mas é isso, pessoal. Alan Wake aqui, funcionando bonitinho. É nóis! Jogo funcionando e resgatado na minha conta Microsoft. Na minha conta Microsoft. Quer jogar comigo? Trindade T-34. Só adicionar. Basicamente, pessoal, esse é o meu segredo pra comprar jogos no Xbox. Curtiram o vídeo? Não esquece de deixar o like e comentar o que vocês acharam desse passo a passo pra poder resgatar jogos de outras localidades, diretamente na sua conta do Xbox. Eu, particularmente, acho impressionante e desde que a Very Heart começou a fazer isso, eu tenho ficado louco. Eu tenho comprado tanto jogo, tanto jogo, que eu tenho mais comprado jogo do que necessariamente conseguido jogar. Inclusive, tomem cuidado com o dinheiro de vocês pra vocês priorizarem aquilo que vocês vão jogar. porque não é porque o jogo tá barato que você precisa comprar. Priorize aquilo que te interessa, priorize aquilo que você vai jogar. Não compre por comprar. Essa é a minha dica e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por tudo, deixa um like, se inscreva, compartilha e até a próxima, pessoal. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.